A sinagoga de Ranana acolhe muitos brasileiros que fazem aliar. A Kerilá organizou um vídeo para mostrar as suas atividades sociais, culturais e religiosas. Muita gente chega com base religiosa, mas a grande maioria chega com algum envolvimento tradicional ou são até bem afastados do judaísmo. Pensando nisso, então, surgiu a necessidade e a oportunidade de a gente congregar todos os brasileiros em uma única Kerilá. Então, para dar um suporte realmente para todas as famílias do Brasil que vêm para Ranana, a gente decidiu abrir essa Kerilá. E a Kerilá realmente ajuda os brasileiros da melhor forma possível em todos os aspectos da vida deles, mas principalmente no aspecto religioso, que essa é a nossa função. A base, o centro da nossa Kerilá é a Torá. Mesmo vindo para o Brasil, a gente tem um pouco de medo de perder o que a gente ganhou. Contrário, eu estou crescendo. Aliás, é uma conquista enorme dessa sinagoga que eu venho a Botato Filim todos os dias de manhã. É um lugar que você entra e direto se sente em casa. Tem brasileiros, gente boa, gente da TIF, Iloni, tanto faz. Todo mundo quer conviver junto, quer passar as coisas juntas, quer estar junto nos eventos, Shabatot, Hagim, o que for. Eventos de familiares também, está todo mundo junto. É uma coisa que sempre se sente uma família, se sente em casa. Meus filhos não estão em escola religiosa, eles estão em uma escola não religiosa. E o único lugar de fonte de hebraico, de religião, de coisas dentro da Torá é aqui. Tanto para mim, quanto para minha esposa, quanto para os meus filhos. Am Israel Hai, eu amo esse país chamado Israel, e eu amo essa Kerilá chamada Or Israel. Meu filho pequeno foi maravilhoso, há dois anos atrás ele começou a fazer o shiur de Mishnah. Nós não colocamos ele em escola religiosa, então no shiur de Mishnah, o Rav Elial abraçou ele de uma maneira incrível. E ele traz conteúdo para casa, e ele explica direitinho, e é na língua mãe dele, que é o português. Eu já tive o prazer de fazer recentemente o shiur de Hanukkah, que era o meu sonho fazer. E fazer os meus sonhos com as pessoas que a gente ama, com um propósito único, que é o judaísmo, foi incrível. É muito legal que o meu marido está conseguindo manter o shiur diário dele de Torá. Estou fazendo dança israelí, que eu nunca tinha feito. Estamos tendo shiur de casais. Hoje, todos os dias, de manhã e à noite, se estuda Torá na Kerilá. Eu posso estimar que metade das pessoas que estudam Torá aqui na Kerilá hoje, são pessoas que antes disso não estudavam Torá com frequência, ou diariamente, ou semanalmente. Eu mal e mal tinha um contato com a Torá. Todo mundo fala que espera o sabato para poder chegar a uma sinagoga em que você possa falar a sua língua e conversar de tudo, e acaba que a gente, sei lá, parece amigas uma vida inteira. Também tem o projeto Iladim, que eu venho, eu faço parte aí, meu irmão, e a gente ajuda com as crianças. A gente faz jogos, brincadeiras e também isso parece que ajuda. Os pais querem trazer os filhos para eles poderem cada vez mais ter amigos também dentro da sinagoga, não só fora. Então, eles saem da escola, os pais deixam aqui uma hora, que seja, e eles acabam se divertindo mais do que o dia inteiro na escola. A Kerilá encontra já de cara, assim que ele chega aqui, no primeiro sabato, já encontra amigos, familiares, conhecidos do Brasil. Isso facilita e muito a adaptação, a absorção, o entrosamento com as crianças, com as esposas. Quando uma família chega para cá, ela é muito, muito bem acolhida em todos os aspectos, no aspecto religioso, no aspecto social. Ela recebe uma ajuda imensa de todas as outras famílias que são como uma grande família que nós estamos aqui. A pessoa deixou o Brasil, deixou a família dele, certo? Igual a Vrama vindo, Que ele deixou a casa do pai dele, deixou a família dele, o lugar onde ele nasceu. E ela vem para um lugar que não é um lugar, vamos falar assim, familiar para ela, mas quando ela chega aqui, ela se sente em casa. Eu acho que Baruch Hashem, Bishut, a nossa grande Kerilá, Bishut as pessoas que estão aqui em mérito, de todas as pessoas que estão aqui, que são pessoas cada um, um coração de ouro. A gente consegue realmente criar uma atmosfera muito, muito agradável para as pessoas que estão chegando. Então, se eu puder dar uma mensagem, um pedido para as pessoas que estão pensando em fazer aliá, pensam com carinho em vir para a Ranana, que eu tenho certeza que essa aliá vai ser bem suave, bem tranquila e muito, muito alegre. Faça sua doação e ajude a sinagoga de Ranana a manter suas atividades. Faça sua doação e ajude a sinagoga de Ranana a manter suas atividades.